O asteroide Apophis se aproxima da Terra em abril de 2029, a uma distância de cerca de 38 mil quilômetros do nosso planeta, e um estudo indica que esse enorme corpo celeste vai certamente interagir com a atração gravitacional da Terra, o que segundo especialistas pode ter efeitos dramáticos, podendo até mesmo haver despedaçado, o que pode ser perigoso para o nosso mundo. Ficaram curiosos? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber mais sobre esse asteroide, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma notícia apocalíptica. O asteroide Apophis foi descoberto em 2004 e causou na época uma grande preocupação, pois existia uma possibilidade dele colidir com a Terra. Contudo, após os cálculos serem refeitos, essa possível colisão com a Terra ou com a Lua foi descartada. Entretanto, uma possibilidade ainda desiste de que em sua passagem de 2029, o Apophis venha a passar por uma fenda de ressonância gravitacional, ou fenda gravitacional, uma região não maior do que 600 metros, mas o suficiente para causar um pequeno desvio em sua trajetória, podendo causar no futuro um impacto direto em abril de 2036. O asteroide Apophis tem aproximadamente 370 metros de diâmetro e fará sua maior aproximação em 13 de abril de 2029, chegando a uma distância de 38 mil quilômetros, ou seja, entre a Terra e a Lua, podendo até mesmo atingir alguns satélites geoestacionários na órbita superior do nosso planeta. De acordo com os cálculos, o impacto direto desse asteroide teria uma potência de cerca de 800 megatons de TNT. Só para efeito de comparação, o asteroide de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, causou milhares de dólares de prejuízo e feriu pelo menos 1.200 pessoas, e teve uma potência calculada em cerca de 50 kilotons de TNT, ou seja, a potência do Apophis é 1.600 vezes maior. Ainda de acordo com os estudos realizados, as estimativas do caminho do Apophis em um impacto direto em 2036 faria com que o asteroide passasse por um corredor com algumas milhas de largura, chamado de caminho de risco, que inclui a maior parte do sul da Rússia, através do Pacífico Norte, terminando no Atlântico, um pouco antes de atingir Guiné-Bissau. Contudo, um impacto no oceano Atlântico não é descartado, o que causaria um gigantesco tsunami. Ainda foi estimado que um impacto hipotético do Apophis em países como a Colômbia e a Venezuela, por onde passa esse corredor de risco, causaria mais de 10 milhões de fatalidades. Agora, um estudo publicado na revista científica da Royal Astronomical Society indica que a próxima aproximação deste asteroide com o nosso planeta trará oportunidades únicas de um estudo proveniente dessa interação. Mas é aí que a porca torce o rabo. Essa interação gravitacional entre nosso planeta e o corpo celeste pode alterar a forma do asteroide, ou seja, quebrá-lo em pedaços ou desprender possíveis pedras soltas na superfície. Isso porque, de acordo com os estudos, a gravidade da Terra é grande demais para que o Apophis consiga sair ileso dessa passagem, podendo causar uma chuva de meteoros, destruir satélites ou mesmo mudar a sua órbita de uma vez, fazendo com que sua próxima passagem seja um impacto direto. No entanto, os astrônomos ainda seguem com estudos sobre essa rocha espacial e pretendem ter mais dados nos próximos anos. Claro que o impacto desse asteroide não acabaria com o planeta Terra, mas causaria uma catástrofe global. Por isso, o CEO da SpaceX, Elon Musk, demonstrou preocupação sobre esse astro há alguns anos atrás. E você, o que acha disso? Será que corremos perigo? Acha que nada vai acontecer? Você sabia que há alguns dias um asteroide de 2 metros de diâmetro e pesando 2 toneladas explodiu sobre a Amazônia? Bom, deixa sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui!